Outro ponto importante, eu preciso passar um tempo fora do Brasil para realmente aprender? Ah, mas eu só vou aprender inglês quando eu passar um tempo lá fora. Eu ouço isso com uma certa frequência até. Ah, eu só vou me soltar quando eu for lá pra fora e passar tantos meses lá fora. Pessoal, não é o lá fora a questão de aprender inglês ou não. Até porque eu já conheci gente na Nova Zelândia, já contei isso numa outra live lá no Insta, que morava lá, um período que fui passar na Nova Zelândia, trabalhei, estudei lá. Conheci brasileiros que estavam lá há três anos e não falavam inglês. Por incrível que pareça, três anos morando no país e não falavam inglês a contento. Por quê? Porque trabalhavam numa fazenda de maçã, colhendo maçã, ficavam em silêncio o dia inteiro, sem ouvir ninguém, sem falar com ninguém, a não ser pouquíssimas conversas, alguma comunicação muito rápida de entrada e saída na fazenda. e moravam na mesma casa com a sua família ou com amigos brasileiros e falavam português quase o tempo inteiro. É claro que falando português durante três anos não vai ajudar você a desenvolver o seu inglês. Então, preciso morar lá fora pra falar inglês? Não necessariamente. Tem gente que vai lá e passa um tempão, não aprende, não fala, porque não se dedica, não se expõe, não se arrisca a aprender. E isso pode acontecer aqui, aqui no Brasil. Eu posso me dedicar ao máximo que eu posso, né? Eu posso ter uma carga horária grande, ter muita dedicação, ter muito objetivo. Isso pode acontecer aqui. Por que que essa impressão de estar lá fora vai dar um up, assim, vai, né, fazer o meu inglês e ir pra frente mais rápido? Porque lá fora nós estamos cercados de inglês 24 horas por dia. É diferente daqui, que de repente eu só falo inglês quando eu tô em aula. E fora dali eu não falo mais com ninguém, porque na minha casa ninguém fala, porque no meu trabalho ninguém fala, né? Então é diferente. Lá fora, tirando oito horas de sono, por exemplo, né, vou dormir oito horas, eu vou ter outras dezesseis horas pra ouvir inglês, pra ligar a TV e tá em inglês, pra conversar em inglês, pra ir no mercado e falar inglês, pra ir na padaria e falar inglês, né? Então é por isso que estudar lá fora é mais rápido. Não é por estar lá fora, mas é por estar muitas horas em contato diário com o idioma. Se isso acontecesse aqui no Brasil, se eu me dedicasse a essa mesma carga horária, eu falaria inglês tão bem quanto eu falaria estando lá fora, né? Então não é o local geográfico, mas sim a exposição ao idioma, a carga horária que eu me dedico, que eu estou exposto, né, à língua. Vou assimilando, vou internalizando, vou falando, vou praticando, vou estar em situações reais, né, de fala, né, que demandam que eu fale. Porque aqui no Brasil, o que ocorre muitas vezes, né, eu não me faço entender. Em inglês, eu falo português, então, né, porque a pessoa vai entender. Pra fora, não, eu tenho que falar inglês, eu não tenho outra opção. Vou ter que me fazer entender em inglês, de qualquer forma. Então não é o local, mas sim a exposição ao idioma, né? Então faz sentido isso? Faz. Porque nós teremos uma carga horária maior, mas não é uma condição estritamente necessária pra que eu fale inglês. A exemplo desses brasileiros que estavam há três anos na Nova Zelândia e não falavam inglês ainda, né, infelizmente.